Rapaz, falando em imagem, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma coisa que me deixou orgulhoso. Eu estou procurando, está pronto, está aqui. Olha só, olha só o que eu descobri, viu? Brasileiro, estava acessando a internet, gosto de vários tipos de informação, brasileiro descobre asteroide de um quilômetro de diâmetro, relativamente perto da Terra. Isso aqui é num site nacional. Vamos para um site internacional, independent. Vou traduzir aqui para vocês. Astrônomo amador descobre asteroide potencialmente perigoso apenas alguns dias antes dele passar bem perto da Terra. Isso aqui é num site inglês. Independent é um site inglês. Rapaz, sabe o que foi que eu soube quando comecei a pesquisar? Que esse astrônomo amador que montou o observatório dele, por conta própria, nome interessante, o Observatório dos Amarais, está lá no Facebook até, você pode acompanhar. Ele descobriu esse objeto, esse asteroide, já tinha descoberto um cometa. Descobriu antes da NASA. A NASA, com todo o dinheiro, com todo o orçamento, com os melhores cientistas do planeta, com viagens internacionais, não conseguiu descobrir o que esse rapaz descobriu. Eu tenho algumas dúvidas com ele, ele já está posicionado aqui, tenho um privilégio de conversar com ele. Está aqui, pronto. Deixa eu ver se ele está me ouvindo bem. Leonardo Amaral. Tudo bem, Leonardo? Está me ouvindo bem? Estou bom. Legal. Estou bom. Você está no interior de São Paulo, é isso? Isso. Estou em uma cidade chamada Bilacos, que é no interior de São Paulo. Aí, é verdade isso que eu acabei de falar? Que você descobriu esses objetos no espaço antes da NASA? Sim. Desde 2018, eu tenho um surveio amador, né? É um projeto de busca de asteroides e cometas, que varre o céu todas as noites, a noite inteira. Então, eu já descobri alguns asteroides, não só isso, né? Já descobri três, Nembel, quatro, Nels e um cometa. Muito legal. O trabalho já faz um tempo, né? Quando descobre um objeto como esse, estou conversando com o Leonardo Amaral, astrônomo, ele até mandou algumas fotografias aqui que eu quero compartilhar com vocês. Olha só, a estrutura que ele tem, que ele montou. Quero saber se tem ajuda de governo, se tem financiamento de alguém ou se é dinheiro seu. Hein, Leonardo? É dinheiro seu mesmo, né? É dinheiro meu, né? Tudo aí é dinheiro meu. O ano passado... O ano passado eu ganhei um prêmio da Planetário Sofite, né? Que é um conjunto de pessoas que se unem, né? Para financiar projetos científicos, né? E uma das linhas que eles financiam é essa busca de objetos, né? De mel, né? Que são objetos próximos da Terra, né? E eu fui contemplado no ano passado com o valor para trocar uma das peças aí do observatório, né? Melhorar. Mas o resto é tudo dinheiro meu, né? Essa peça ainda nem chegou, né? Na verdade, ainda não dá para chegar. Parabéns, viu? E eu estou vendo aqui que quando você descobre um cometa, no caso aqui, o Cometa C 2020 O2 Amaral. Leva seu nome, é, Amaral, quando você descobre? Então, para receber seu nome, você tem que descobrir e reportar que é um cometa, né? Não é só descobrir. Então, quando você descobre, você manda as informações para o site do MTC, que é o Minor Planning Center, que é quem organiza toda essa parte de receber as informações, as informações, né? E você, além de enviar esse objeto novo, você tem que falar que é um cometa, né? Falar que você viu o coma, né? Você viu a cabeleira do cometa. E aí, a partir daí, que você for primeiro a reportar o objeto e o coma, aí você vai receber, o objeto vai receber o nome do seu sobrenome. Parabéns. Eu tenho aqui a página também, ó. Observatório, é essa página aqui, é Campo dos Amarais. Está no Facebook, você pode acessar, arroba, observatório, Campo dos Amarais. Você pode acompanhar muito desse trabalho aqui, vou até logar daqui a pouco. E eu quero saber de Leonardo, é muito comum a gente ter objetos que passam próximo da Terra, mais próximos do que, por exemplo, a Lua? Não é incomum, né? Muito comum, não, mas, assim, todo mês passam vários objetos entre a distância da Terra e a Lua, né? Esse objeto que eu achei, na verdade, passou muito mais longe que isso, por mais de 100 vezes a distância da Terra e a Lua. O que chamou a atenção é o tamanho do objeto, né? São raros, assim, uma porcentagem muito pequena de objetos grandes como esse que ainda não foram descobertos, né? O fato de um amador descobrir chamou a atenção, né? Mas, por exemplo, o ano passado a gente teve um asteroide descoberto pelo pessoal de Minas Gerais, né? E foi o maior asteroide a passar no último século próximo da Terra, né? E ele tinha um tamanho lá considerável que causaria uma grande devastação também esse passar. E ele foi encontrado, tipo, um dia ou dois antes da passagem dele. Eu já li alguns artigos, principalmente na mídia, na imprensa não especializada, falando que um dos temores das autoridades é a possibilidade de colisão de um asteroide, de um cometa com o planeta Terra. Há essa possibilidade? É possível a gente prever o grau de risco que a própria humanidade corre com esse trânsito aí celestial? É, a gente sabe que no passado já ocorreram impactos, né? E que no futuro vai ocorrer também. A questão é quando, né? Mas, por enquanto, pelo menos dos objetos que a gente conhece, nos próximos anos não tem nada previsto, né? Tem passagens que vão, assim, próximo, assim, tem alguns objetos que ainda precisam repinar a órbita, mas que a probabilidade é muito pequena de acertar a Terra, né? Mas não tem nada, enquanto está muito tranquilo, né? A questão é mais esse trabalho de ir procurando todos, porque ainda tem uma grande quantidade, principalmente objetos menores de 100, 140 metros, poderiam causar uma devastação de uma cidade, por exemplo. Esses ainda tem bastante para encontrar, mas, assim, não é uma coisa que acontece a cada década, é uma coisa que acontece a cada milhares de anos, né? Então, provavelmente vai acontecer em algum momento, mas não é uma coisa para amanhã, né? Não sei se a gente vier com muito azar, né? É, provavelmente vai acontecer, mas certamente não estaremos nós dois aqui, né? Para testemunhar isso. Sim. Espero que não, né? Tá bom. Ô, Leonardo, eu sei que você tem uma vida muito atribulada aí no Observatório Campo dos Amarais, em Bilac, São Paulo, e eu quero que você deixe um recado para os baianos, porque os baianos estão parabenizando você por essa descoberta. Um cientista aqui brasileiro consegue fazer uma descoberta dessa magnitude, desse porte, descoberta com renome internacional. Parabéns, viu? Você já conhece a Bahia, já conhece Salvador? Salvador não, mas eu já fui duas vezes aí na Bahia, né? Eu fui uma vez para pescar e uma outra vez eu fui na Chapada Diamantina. Bom lugar, bom lugar para conhecer. Então seja bem-vindo, quando quiser vir de novo vai ser muito bem recebido. Parabéns, Leonardo Amaral, astrônomo, amador aí do Observatório Campo dos Amarais, em Bilac. Um abraço, obrigado, viu? Bom trabalho para você. Um abraço, Paulo. Tchau, tchau. Valeu, conversei aí com um jovem que colocou seu nome, marcou seu nome na astronomia mundial. Está aqui, ó. Não é notícia nacional, não. É notícia internacional. A astrônomo amador, ele descobriu um asteroide potencialmente perigoso alguns dias antes dele passar perto da Terra. E está acontecendo aí, todo dia tem algum objeto desse que passa por perto da Terra. É muito legal que mais pessoas sigam esse caminho que Leonardo seguiu, porque quanto mais a gente conhecer sobre esses objetos, mais a gente pode estar prevenido a respeito das consequências que eles podem provocar. Tchau, tchau, tchau.